Vamos aqui então dar início ao nosso curso, vou colocar aqui o Bootstrap, para vocês então primeiro baixarem os arquivos dele, não é nenhum programa, nem nada que eu instalo, são frameworks que vem acompanhados de alguns plugins. Vou clicar aqui então em Bootstrap, ele vai acessar o site da Bootstrap, que é todo feito através dos frameworks em Bootstrap. Então nós temos aqui acima um menu com animação, temos aqui o conteúdo abaixo dele, vai ter diversos plugins, então é uma forma excelente de se trabalhar aí, para quem é front-end e utiliza jQuery, JavaScript, CSS, HTML. O que vocês precisam saber na verdade de início para acompanhar esse curso é o básico de HTML e CSS, sabendo isso já está tranquilo, dá para desenvolver bem aí com Bootstrap. Para baixar o Bootstrap, você acessou o site dele, clica aqui em Download Bootstrap, se eu não me engano a versão atual é 3.5, nós vamos baixar então isso mesmo, 3.3.5. Então, tendo qualquer outra versão, você conseguirá acompanhar o curso, vai ser aí um curso voltado para esses frameworks em Bootstrap, a versão não vai diferenciar muito. Então, se você baixar aqui, pode ser que daqui a dois meses tenha uma versão diferenciada, se você já tenha ele baixado em outra versão, não tem problema. Ele também é bem pequenininho, são só alguns arquivos aqui, vão ser três pastas, vocês vão ver aqui quando eu abrir, 259KB, eu vou mandar junto para vocês esses arquivos que eu estou utilizando aqui no curso, se vocês quiserem utilizar essa mesma versão aqui que eu vou trabalhar, é tranquilo. Uma outra coisa que nós vamos precisar vai ser também do jQuery. Então, para já colocar o jQuery aí, já baixar o arquivozinho do jQuery, que é aí um arquivo em script, você vai fazer a mesma coisa. Digita aqui, jQuery. Nós já trabalhamos muito com ele aí em diversos outros cursos, principalmente aí nos cursos onde tivemos aí animação em banners, que foi no banner do curso de Dreamweaver CC, no curso de jQuery mesmo com JavaScript e vários outros. Nós utilizamos ele. Acessando aqui então jQuery.com, você clica em Download jQuery ou clica aqui na opção de Download, vai dar na mesma, ele vai te perguntar aqui algumas formas para você baixar o arquivo. Então, você pode clicar aqui, Download Decompressed Production jQuery. Ele vai mostrar ali a versãozinha dele também, não faz diferença nenhuma. Ok. Os dois arquivos aqui, o que eu posso fazer? Eu vou trazer esses dois arquivos para a pasta aqui de curso, onde eu trabalho. Ele vem e ele fica na pasta de Download. Só você mostrar na pasta, copiar e colar onde você quiser. Então, fiz aqui uma pasta chamada Bootstrap, curso de Bootstrap e colei ele. Eu preciso primeiro extrair esse arquivo que ele está zipado. Botão direito, extrair aqui. Ele vai extrair então as pastas que existem dentro ali do arquivo Bootstrap. Como vocês podem ver, são três pastas. Eu não preciso mais desse arquivo zipado. Vou deletar esse arquivo zipado. Aqui então, dentro dessas três pastas, vou até copiá-las aqui para fora. Ctrl X, recortar e Ctrl V. Somente para que saiam aqui dessa outra pasta chamada Bootstrap. Esse jQuery, eu vou apagar esse 1.11.3 aqui. Eu vou deixar somente jQuery. Então, vai ser jQuery.js, que é um arquivo aí em JavaScript. Vou arrastar ele para dentro da pasta JS, na qual ele vai então pertencer. O arquivo Bootstrap, então, tem aqui algumas folhas de estilo. Já é em CSS. Nós vamos aqui já utilizar uma, fazer a ligação de uma dessas folhas. E tem dois arquivos em mapa, que não nos interessam por enquanto. Vai ter aqui algumas fontes que eu posso aplicar também. E os scripts, como eu havia falado. Muito, muito simples. É com ele que eu vou então montar toda a parte estrutural aí do meu site. Eu vou utilizar o Dreamweaver, porque é no meu modo de ver, um editor aí, um editor para web, na verdade. Um editor de texto, um editor de código, fonte. Um editor web mais produtivo que tem. Então, o mais completo que existe, tá joia? Se você não quiser utilizar ele, você pode utilizar o Notepad++, qualquer outro editor de sua preferência. Eu gosto de trabalhar com ele, justamente aí, pela facilidade. Então, só utilizo ele para trabalhar com o site. Vamos preparar aqui rapidinho o nosso ambiente. Vou clicar então, site, novo site, só para apontar mesmo aquela pasta aqui. Eu vou chamar de Bootstrap. Ok. E aqui, eu vou então apontar a pasta onde eu coloquei os meus arquivos lá. A minha está na área de trabalho, curso de Bootstrap. Só para que então ele mostre para mim os meus arquivos aqui ao lado. De forma mais rápida e mais organizada. Feito isso, então, na próxima aula nós vamos começar com um arquivo novo. Vou criar ele aqui. Posso vir com o botão direito sobre essa pasta, novo arquivo. Vou chamar, por exemplo, de index.html. E vamos começar a montar a nossa estrutura dentro desse arquivo na próxima aula. E vamos começar a montar a nossa estrutura dentro desse arquivo.